Palavras de Fé você ouve aqui, Rádio Barroso Mix. E a nossa reflexão de hoje chama-se João no Céu. Era uma vez um menino que sempre era o melhor em tudo. Ele estudava muito para ser o melhor da sala. Ele praticava muito para ser o melhor no futebol. Ele se esforçava para ser melhor que seus irmãos e seus amigos em tudo que fazia. Ele se tornou adolescente, se dedicou muito para se destacar em todas as atividades que fazia. E depois, para ser o aluno com a melhor nota no vestibular. Também era ativo na igreja e sempre participava de todos os encontros. Sempre que ele via alguém que se destacava em algo, se desdobrava em mil para conseguir superar aquela pessoa. Quando se tornou adulto, fazia de tudo para ser o melhor funcionário da sua empresa. Para ser o melhor marido e o melhor pai. Quando se aposentou, usava o seu tempo para ser o melhor e mais dedicado voluntário no abrigo de cachorros e no orfanato da cidade. Um dia, ele ficou muito idoso e faleceu. Quando ele chegou ao céu, logo foi falando Eu fui o melhor filho, fui o melhor irmão, o melhor aluno, o melhor amigo, o melhor funcionário, o melhor marido, o melhor pai. E fui o melhor em tudo que fiz. Melhor em todas as coisas. Melhor que qualquer um. O anjo que eu havia recebido. Então falou É, você realmente foi melhor que qualquer um. Mas a sua única obrigação era ser o melhor, João. Você se dedicou tanto para ser melhor que os outros e se esqueceu de ser o melhor de você mesmo. Você sequer tentou entender quem era. Os seus gostos, seus desejos. Você foi o melhor de todos, para todos. Mas o pior João, para si mesmo, que poderia ser. E fica para a gente refletir, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Você está sendo o melhor, a melhor, para os outros ou para você? Porque se você estiver bem e você estiver feliz com você, com quem você é, com quem você tem feito, com os seus planos, com seus planos, com seus projetos, você também conseguirá fazer as outras felizes. Por consequência, será um efeito cascata, será algo natural. Você nem vai precisar se esforçar para fazer as outras pessoas felizes. Mas você simplesmente vai ser você, e isso será o suficiente. Mas eu pergunto, você está fazendo como o João da história, que se preocupou tanto com os outros, com os outros, com os outros e esqueceu de si? Ou não? Ou você está sendo uma versão diferente? Você está sendo aquela pessoa que procura se ouvir, se cuidar, se analisar? É como ter uma plantinha e precisar colocar água na plantinha. Só que essa plantinha é você mesmo. E essa água são as atitudes e pensamentos que você faz com você mesmo. Coisas que você gosta. Se eu te perguntar agora, me liste três coisas que você gosta de fazer. E aí? Parou para pensar, né? Me liste três pessoas que você gosta de estar perto. Me liste três momentos do seu dia que você mais gosta. Comece a observar que às vezes você vai ter até dificuldade para pensar nessas coisas. Sabe por quê? Porque você nunca parou para pensar nisso. Você para para pensar para os outros. Para você, não. Me liste três planos que você tem para o seu futuro daqui 5, 10 anos. Me liste três coisas que você... Três cursos que você ainda deseja estudar, se aprimorar. Me liste três coisas importantes que você ainda quer fazer antes de virar o ano. Tá vendo como que você vai tendo dificuldade para pensar? Porque você está acostumado sempre a pensar no que os outros querem. Nos outros, nos outros, nos outros. E você? Então, comece a analisar e pensar a partir de agora. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Comece a pensar hoje nessas perguntas que eu te fiz agora. Escreva aí no seu celular, no seu caderno, na sua agenda. Isso é conhecimento seu. Isso é conhecimento para a sua vida. Isso é autoconhecimento que traz alívio, paz, alegria. Então, comece a observar e pensar. Eu estou pensando mais nos outros? Ou eu também estou pensando em mim? Pense sobre isso. Pense sobre isso.